Quantas vezes vocês já ouviram dizer que o único caminho para se transformar um país é pela educação? Mas aqui é Brasil, e a gente maltrata a educação há décadas. Só que agora, no governo Bolsonaro, a gente está vendo requinte de crueldade. Começou com Vélez Rodrigues, aquele ministro que sequer falava português. Depois veio o Weintraub, que sequer escrevia direito em português. E depois teve o Decotelli, que é aquela figura que falsificou o próprio currículo para tentar se emplacar como ministro. E agora a gente tem Milton Ribeiro, que junto com os pastores cobrava propina para poder distribuir o dinheiro do ministério. E vejam só, parece que o Milton Ribeiro está de saída. E quem está de olho no Ministério da Educação é o Centrão. Os partidos do Centrão não veem a hora de colocar a mão no quinto maior orçamento do Brasil, mais de 150 bilhões de reais que eles vão se deliciar nesse ano eleitoral. E o futuro das crianças? Ah, meus amigos, o futuro das crianças a gente vê depois. Então a gente vai acreditar o mesmo que eles estão?